Além de verduras, geleias e biscoitos, um dos produtos que tem saída garantida na Feira da Mulher Rural de Arroio do Tigre é a cuca alemã da Dona Eleni. E nós acompanhamos como fazer a cuca meio a meio, uma das mais pedidas da feira. E hoje a receita é uma cuca alemã que vai ser feita pela Dona Eleni. A Dona Eleni faz essa cuca aqui na feira e vende para o consumidor direto, né Dona Eleni? Como é que é esse seu trabalho aqui? Eu comecei na feira faz dois anos já. Nunca pensei em ser feirante. A gente era plantador de fumo e como a idade vai chegando a gente começou a inventar outra coisa, né? E daí eu comecei a ser feirante aqui. Daí eu faço cuca aqui, a gente faz no forno aqui. E hoje a gente está vendendo assim bem, o pessoal gosta das cuca, dos pães e daí a gente está ali. E a senhora fazia o que antes aqui da feira, Dona Eleni? Eu plantava fumo, era plantadora de fumo. E com essa mudança que a senhora teve, como é que a senhora está hoje? Como é que a senhora se sente? É, daí chegou a aposentadoria e com a aposentadoria a gente sabe, né? Que ninguém sobrevive da aposentadoria. Daí a gente pensou em buscar alguma alternativa para ter mais renda e daí a gente, com o auxílio da EMATER, começou aqui na feira. E eu me sinto muito bem. E é para a autoestima também da pessoa. É um... eu sempre digo, a gente sai, a gente conversa, a gente vê gente. É muito bom. Então nós vamos para a receita da cuca agora. Nós temos 2,5 kg de farinha. Daí eu vou colocar agora o fermento aqui para fazer um pouco da esponja. Duas colheres de fermento. E uma colher de açúcar. Eu vou colocar um pouco de leite com água. O leite é morno, tem que ser morninho o leite, para desadratar o fermento. Agora aqui nós temos 8 ovos, 5 ovos inteiros e 3 gemas. Vou colocar no liquidificador. Nós temos uma colher rasa de sal. Um pouco de baunilha, uma colher mais ou menos. Uma colherinha pequena de noz moscada. Eu uso aquela de bolinha, eu não uso aquela que vem assim, raladinha. E duas xícaras de açúcar. Agora aqui nós temos meia xícara de banha e meia xícara de azeite. Agora nós vamos acrescentar um pouco de leite com água. Agora já dá para meter a mão na massa. É, a massa não pode ser muito dura. Vou misturar mais água e leite. Já tenho a mistura aqui prontinha na jara. Até ela dar o ponto certo. Ela dá, se é nas forminhas pequenas, essas ali pequenas, ela dá umas 20 cuca. Não muito grossa, né? A gente sobe até ela ficar bem lisinha. E essa cuca de massa mole assim, ela é boa assim para comer no dia. Se ela fica dois, três dias, já ela, daí ela fica mais sequinha, né? É como os recheios, quase tudo é da propriedade. A gente compra bem pouca coisa. O doce de leite eu faço. Os pêssegos a gente tem. A uva também. A gente tem figo. O amendoim esse ano não tem, porque o ano passado deu seca, mas... Se não, tem amendoim também. Tá pronta a massinha? Agora vamos esperar crescer. Hoje vai crescer rápido, porque tá bem quentinho. Daqui uns 20 minutos dá para colocá-la na forma. Ela dá uma cuca não assim tão fininha e nem tão grossa. Ela dá uma cuca bem razoável. Eu passei uma gordurinha na forma. Dá para... Tem que passar um pouco de gordura, não muito, né? Passei banha. A gente usa banha, né? Porque a gente tem a banha, né? Agora daí a gente vai deixá-la depois crescer mais um pouco para colocar o recheio. Vamos começar a rechear a nossa cuca aqui. Tá bem crescida agora? Agora nós vamos colocar, fazer meia de doce de leite com amendoim. Doce de leite caseiro, eu mesmo que faço. Só coloco leite, açúcar e um pouquinho de amido e bicarbonato. Um pouquinho de bicarbonato. Esse aqui até eu coloquei um pouquinho demais, ele ficou bastante escurinho. Quanto menos bota, mais clarinho ele fica. Agora o amendoim, ele é torado. Também é da nossa propriedade. A gente tora e mói ele. E daí eu coloco assim, eu não coloco nada de açúcar, nada. Porque o doce de leite aqui, ele já é bem docinho. Tá aí, ele é a cuca mais vendida aqui na feira. A gente vende muito dessa cuca. É bem preferida. Agora outra parte aqui nós vamos fazer de pêssego. Pêssego é caseiro, é lá de casa. É pêssego, bota a ferver com um pouquinho de água. E um pouco de amido de milho, açúcar. É um pêssego bem natural, da nossa propriedade lá também. Canela, aqui eu tenho canela já com açúcar. Daí quando o recheio não é bem docinho, dá pra colocar um pouquinho por cima. Fica o gostinho de canela e deixa o recheio mais docinho. Agora ela tá pronta pra ir pro forno. Pra assar. E ficou pronta a cuca da dona Eleni, né? A dona Eleni, ela fez no forno a lenha, mas pode ser feito no forno convencional, né? Sim, no forninho. Pode ser feito no forninho também. Então tá. E a Dani tá aqui com a gente que vai nos ajudar a degustar essa maravilha que temos aqui. Pode cortar pra nós, por favor, dona Eleni. Tá bem quentinha, saiu do forno agora. Ela ficou 20 minutinhos no forno, né? É, mais ou menos. Se o forno é bem quente, fica menos. Se ele não tá tão quente, dá pra deixar mais. Parece que a massa ficou 100%. Vamos degustar então, Dani, agora? Vamos degustar. Vamos lá. Você primeiro. Eu primeiro? Isso. Obrigada pra mim, Dani. Ela tá bem quentinha, gente, mas está maravilhosa, não é? Eu sou suspeita pra falar, né? São as perantes aqui do município, mas essa cuca é uma delícia. Música 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 Música